Eu tenho que estar lá só nos caracrachó, 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 caracrachó. E olha aqui o seu Maxi Nunes rodando bambolê. O que que há? Rodando bambolê. Para com isso, menino. Você, menino, hoje eu estou necessitando de um negócio que você senta e sua. Não fala essas coisas, doutor. Fica todo mundo comentando aí nos corredores. Outro dia até acharam um batom no vestiário. E a camareira disse, acho que é do diretor o batom. Não, Severino, é simples. Eu preciso que você faça uma bicicleta ergométrica para continuar meu ensaio. Estou gravando um comercial, entendeu? E faltou a bicicleta e eu preciso marcar. É só você ficar nessa posição assim, é bem assim, de bicicleta assim, ó. Isso aí é uma bicicleta. É, aqui é o guidom da bicicleta, ó. Não faça isso não, doutor. Isso é uma bichona. E ela... Ela está em liquidação. Liquidação. Ela está... É eu todo, isso é eu todo. Não vou fazer essa boiolice, não vai? Estou fora, estou fora. Ai, diretor, cadê a bicicleta onde eu vou sentar? Esse mulherão vai sentar na bicicleta? É, a Derica Matos. E a bicicleta é só ela. Era, você falou que estava fora. Não, eu estou dentro, eu estou dentro. Esse negócio de ser bicicleta sempre foi o sonho da minha mãe. Quando eu cresci, a mamãe olhou para mim e disse assim, olha aí, menino, você cresceu muito, você já foi no skate, você já foi no patinete, agora você vai ter que ser uma bicicleta. Aí eu estou aqui, realizando o sonho da minha mãe. Eu sou essa bicicleta aqui maravilhosa, não é? Bicicleta, era o 28, 12 marchas, todas para frente, não tem nenhuma marcha para trás, não. E eu estou aqui para você pedalar à vontade, ouviu, meu amor? Ô, bombeio, apaga tudo que vamos começar a pegar. Apaga tudo o quê, Severino? Quem manda aqui sou eu. Fica aí na tua posição de bicicleta, bonitinho, e vamos continuar o nosso ensaio, tá bom? Ô, Derica, você pega no guidom, tá? Ô, Vicente, tá tudo pronto? Ela vai pegar no guidom da bicicleta, tá no roteiro. Onde é que é o guidom? O guidom é aqui onde eu mostrei para você, Severino, entendeu? Ah, ela pega no guidom, é aqui no roteiro, tá? Fica na posição, vamos lá. Atenção, ensaiando. Ai, hoje eu vou bater o meu recorde. Isso, vai bater, meu amor. Hoje nós vamos pedalar mais de 200 quilômetros. Vamos lá, meu amor, vem. Severino, para com isso, Severino. Para de atrapalhar o ensaio. Posso continuar o ensaio? Pode, senhor. Então vamos lá, Derica, vamos lá, ensaiando. Ai, emperrou. Eu não tô conseguindo pedalar. Vou ter que colocar um óleozinho. Tá bem que o caseiro tá em casa pra dar um jeito. Tô com mau pretendimento. Falou! Deve ser. A bicicleta emperrou de novo? Aham. Deixa comigo. Vou colocar um pouquinho de óleo na roda. Ah! Onde é que esse cara vai enfiar isso aqui? Ele vai borrifar óleo na roda da bicicleta que emperrou. Tá no roteiro, Severino. A bicicleta sou eu. É. Quer dizer, ele vai enfiar isso na minha roda. Na tua roda. Mas na minha roda ele não vai enfiar isso não, senhor. Porque a minha roda é nova. A bicicleta é novinha. Acabou de sair de fábrica. Eu tô com toda a roda bonitinha ali. Com os raios todos no lugar. Pode até fazer o teste de raios. Que teste de raios? Traz areia aí. Traz areia. Traz areia, senhor. Que isso? A gente bota areia no chão, bota a roda em cima pra ver se tá faltando algum raios. Não tá faltando nada. Que isso? Agora vem esse negócio com esse cara aqui. Eu fazendo o meu negócio e esse cara com essa coisa aqui. Aqui na minha roda eu não vai. De modo que eu vou voltar pra portaria. Não, não, não. Para aí, Severino. Eu preciso continuar meu ensaio. Não tem jeito mesmo. É sempre como você quer, Paulo. Não, desculpa. Depois a gente sai a tua parte, tá bom? Sim, senhor diretor. Vai vendo. Vai vendo você, cara. Vai botar o alhozinho na ruela do teu tio. Nossa, meu Deus. Eu tô aqui concentrado, tô fazendo a minha bicicleta. Porque não é qualquer um que faz uma bicicleta como eu. Tá bom, Severino. Eu tô levando um negócio a sério. Já salvou com a roda, Severino. O cara entra aí pra botar na minha roda. Cala a boca, Severino. Posso ensaiar? Pode, senhor. Severino! Vai vir, doutor. Eu tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. E aqui tá bonito. Aqui hoje, hein? Gostou, Severino? Tá florido. Então, vem cá. Tô precisando de você. O senhor tava a trabalhar sempre assim, né? O senhor, de vez em quando, vai trabalhar mais com os rapazes. O que é isso? É caro com isso, hein? Mas assim, tá bonito. Tá bonito mesmo. Tá bonito. É pena que eu tenho que voltar pra portaria, porque tá uma confusão, a gravação da Xuxa. E tá todo mundo querendo entrar. E eu tô lá, só nos caracrachá, 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 caracrachá. E olha aqui o senhor Maxi Lunes, com a camisa do América, brincando de estátua. Olha aqui. Para com isso, Severino. Vem cá. Eu tô precisando, Severino, pra continuar o meu ensaio. Eu tô precisando de uma coisa assim, grande, sabe? Que você toca assim, aí fica impressionado. Doutor, não adianta só falar em código, porque todo mundo já conhece as suas preferências. Na praça de alimentação aqui do Crozac, não se fale outra coisa. Se eu passo, ele diz, olha lá ele, olha lá ele, olha lá ele. Com tanta moça bonita aqui hoje. Fala com isso, Severino. Pensa em outra coisa. Não é o que você tá pensando, Severino. Preciso continuar o meu ensaio, entendeu? Do seriado. Então, falta um computador central. É simples, é simples. É só você ficar assim, ó. Que nem um computador central, assim. Isso aí é o computador central. É, aqui é o teclado, ó. Aí ele fica assim. O que é que ele fica com a botinha fazendo? Ela tá baixando o arquivo, Severino, ó. Ele tá baixando o arquivo? É, ó. Isso é uma bichona. Ela tá baixando, eu não sei o que. Ela tá... Ela tá segurando o bote aqui. Claudão, eu vou baixar, hein? Eu não sei o que ela tá baixando, mas ela tá... Vou baixar, Claudão. Doutor, eu tô fora. Eu vou voltar pra portaria. Com licença. Então, seu diretor, cadê o computador que eu vou invadir? É a Fabiana que vai invadir o computador. A Fabiana? Que sou eu. Ela, né, Severino? Você falou que tava fora. Não, eu tava fora de mim. O que é isso? Oi, dona Fabiana. Tudo bem? Que saudade. Tudo bem? O problema é o seguinte. Quando eu nasci, a minha mãe tá assim. Olha a carinha dele. Ele parece uma calculadora de bolso. Depois eu fui crescendo, me transformei num laptop. E agora eu sou esse computador central aqui. A senhora pode segurar aqui no teclado. Dá uma tecladinha aqui, meu. Vem cá, meu amor. Vem cá que eu vou te ensinar como é que faz o negócio de computador. Com licença. Ô, Severino. Se você vai fazer, posso ensaiar? Pode. Então vem cá. Fica na tua posição aqui, bonitinho. Bem no meio da luz aqui do computador, entendeu? Fica na posição de computador central, tá? Sim. Tá bom aqui, Fabiana? Tá bem. E elas todas, então, vem aqui pra... Severino, cada uma sabe onde fica, tá bom? Deixa eu continuar o meu ensaio. Vamos lá. Vamos lá. Todas aqui comigo. Para com isso aí. Vamos lá. Tá preparado aí? Tô. Câmera. Ensaindo. Atenção, central. Agora eu vou conectar o meu aparelho pra transmitir os dados. Isso, meu amor. Vem. Que negócio de problema. Tão, meu amor. Mas vamos que torne... Porta! Severino, eu posso continuar meu ensaio? Então fica quieto aí na tua posição. Ensaiando. Atenção. A porta de entrada é incompatível com o nosso equipamento. Eu preciso de apoio urgente. Ok, por favor, manda o técnico. Manda o técnico? Técnico. Tô com mau pressentimento. Pronto. Deixa comigo. Eu vou colocar esse pen drive atrás do computador. Um minutinho só Com licença Onde é que esse cidadão vai enfiar esse pendrive aqui? Nossa, meu amigo Ele vai colocar o pendrive na porta de entrada Da USB do computador pra baixar os dados Muito bem, agora o computador sou eu Claro A porta de entrada da USB pra baixar os dados Quer dizer, é aqui no No BISINFORNESCONESSINERSFORNESQUERFORMI Não vai fazer isso comigo, não, senhor Não vai baixar dado nenhum, aqui não tem dado nenhum Eu também não tenho dado coisa nenhuma E tem mais um negócio O meu disco é rígido Eu preciso continuar no ensaio Muito bem, mas sem esse pendrive enfiado na janelinha do computador sou eu Tá bom, Severino Vai ser sempre como você quer mesmo, né? Ô, Vitor, por favor Equipe dos efeitos aí Retira o Paulão Paulão, depois a gente ensaia a tua parte, tá bom? Desculpa Sim, senhor Olha aí, toma o seu pendrive aqui Olha aí Toma o seu pendrive Vai vendo Vai vendo você, rapaz Ô, pessoal do efeito Joga esse cara atrás do cenário Olha, eu tô aqui Fazendo um papel que nem o Osmar Prado é capaz de fazer um computador central Eu tô aqui, só batendo, fazendo download Já salvou o teu disco Fazendo tudo aqui direitinho Vem o cara atrapalhar o meu negócio Eu com essas pelotades todas aqui Cala a boca Posso ensaiar? Vamos lá, desculpa, Fabiana Desculpa, meninas Vamos lá, ensaiando